Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem vindos a mais uma aula do curso de programação web com Java Antes da gente começar a videoaula, gostaria de pedir então para vocês pressionar aqui o botão inscrever Para que vocês se inscrevam no canal e com isso fiquem sabendo das últimas novidades Além disso, gostaria também que vocês, a cada videoaula que vocês assistissem Que vocês lembrassem de dar o seu gostei lá, dar o seu like e que também compartilhasse com os colegas E também quem quiser depois baixar os códigos da videoaula, eu estou publicando todos eles no github Então é só ir lá no meu github e se você quiser seguir ele também para ver as minhas postagens É só pressionar o botão follow Beleza, e deixo também o meu agradecimento para o José Cleiton Pois graças a ele que está sendo possível realizar essa videoaula Então lembrando que o José Cleiton, ele me procurou querendo fazer a parte de separar as páginas Ou seja, eu quero que a listagem seja uma página e a edição seja outra Na aula passada nós fizemos a parte da listagem Agora a gente vai começar a fazer a parte da edição Então vamos voltar lá para o Eclipse então Lá no Eclipse a gente vai precisar criar uma outra página Então se quiser até, eu vou pegar aqui o produto listagem Vou dar ctrl c nele, ctrl v aqui no pages E vou chamar de produtos edição Produtos edição, ou produtos alterar, sei lá que nome que vocês querem dar Produtos edição, ok Vou abrir ele aqui, deixa eu me deixar mais ou menos próximo aqui Vou apagar todo o meio Então vou apagar todo o meio Vou apagar tudo Deixando só o bag Tá, vamos começar agora a fazer a parte de edição Primeiro eu vou fazer a tela de edição Aí depois eu vou integrar as duas telas, tá? Aí eu vou integrar o arquivo de listagem com o arquivo de edição Tá, vamos lá no produtos lá Vamos no diálogo No diálogo, vamos copiar Então procura o diálogo lá Vamos copiar esse formulário do cadastro Pode copiar todo ele Esse formulário ele servia tanto para você Ele servia tanto para incluir quanto para editar No caso do José ele só quer editar Então a gente vai melhorar isso Então vou dar ctrl c aqui E agora o que eu vou fazer? Vai lá no produto edição E cola Vamos agora acertar então algumas coisas É, se quiser também pôr um painel, né? Só para igual a listagem Vamos pôr um painel também Só para ficar um pouquinho melhor Então É, abre o formulário Vou apagar esse ink type Porque isso aqui é por culpa da imagem, né? Aí eu vou abrir um painel aqui Vou chamar de produtos edição Para a gente saber que tela que é E vou fechar lá embaixo Beleza? Aí então Começar então aqui Abre o painel grid Campo descrição Beleza? Campo quantidade Ok Campo preço Campo fabricante Vou tirar o upload E vou tirar a foto, tá? Para simplificar Então vou deixar até o fabricante Beleza? Aí eu tenho o botão aqui O salvar Eu vou chamar ele de editar Editar Vou tirar o action listener Aqui por enquanto E vou tirar o update Vou tirar aqui Tirar só para a gente deixar A mais simples possível E aqui no botão fechar também Eu vou tirar o on complete Aonde ele fechava o dialog Então eu vou deixar esses dois botões aqui O editar e o fechar Na verdade o editar Ele vai fechar Ele vai virar um voltar, né? Porque ele vai voltar Para a página anterior Então é isso que vai acontecer Beleza então Então agora O que eu preciso fazer? Fiz a tela Agora Eu preciso fazer Os atributos Então eu vou precisar Criar o produto Lá Vou precisar Criar a listagem De fabricantes Vou precisar criar A listagem De fabricantes Que é esse aqui, ó Que está aqui embaixo Então vamos lá No produto BIM O primeiro Copia O caso O produto Copia o produto Cola Lá no nosso Produto BIM 2 Então cria o produto E pega também A listagem De fabricantes Pega a listagem De fabricantes E cola no 2 Beleza Além disso Eu vou precisar também Do fabricante Dow Porque é ele Que vai popular Esse cara Aqui Então vamos criar aqui Private Fabricante Dow Fabricante Dow Beleza Agora o que eu vou fazer Eu vou primeiramente Instanciar Esse daqui Lá no post Construct Então eu vou colocar Fabricante Dow Igual a New Fabricante Dow Beleza Agora vou criar Gets And sets Vou criar O get Do produto Vou criar O set Do produto Vou criar O get Do fabricantes E vou criar O set Do fabricantes Então Tudo coisas Para a gente Conseguir Fazer a nossa Tela Funcionar Aí o que eu vou Ter que fazer Agora Se eu rodar Vamos até testar Para ver se já Está com um erro Ele vai mostrar Para nós O O combo box A caixa de seleção De fabricantes Vai estar vazia Por que? Eu vou precisar Fazer o carregar Antes de fazer isso Vamos só testar Para ver se está Ficando tudo ok Para ver se A minha tela Já trouxe Tudo que eu preciso Vamos esperar Iniciar aqui Lembrando que ele está Levando aí Uns 30 segundos Para iniciar Então Esperando Beleza Iniciou aqui Aí ó Ele abriu para mim A tela de produtos Agora Eu vou Acertar Algumas Coisas Que eu preciso Fazer A primeira coisa Que eu vou fazer Eu tenho que carregar Os fabricantes Tá Eu tenho que fazer O carregamento Dos fabricantes Ah Faltou também Eu colocar O rótulo A mensagem Né Igual no listagem Aqui Nós temos Se bem que eu não fiz Aqui É Vou colocar depois Um componente De mensagem Para você poder Dar mensagem De sucesso Ou de erro Né Então eu vou colocar Aqui No primeiro produtos A gente tem ele Esse componente Aqui Eu vou adicionar Ele aqui Fora do formulário Eu vou adicionar Ele aqui Para eu exibir Se está dando certo Ou se está dando Errado As coisas Tá E vou lembrar De quando der um update Dá um update Nele aqui Então isso aqui É para a gente Corrigir depois A parte de erros Beleza então Agora então Vamos fazer o seguinte Então O que eu vou ter que fazer Então Agora eu vou ter que popular Para popular Vamos Ah tá Uma coisa que eu esqueci Também É Agora eu tenho que pegar Todos os produtos Bin E trocar tudo Para produto Bin 2 Tá Não esqueçam Então eu vou pegar Aqui Ctrl F Então aonde tiver Produto Bin Troca tudo Para produto Bin 2 Replay esse A Beleza Ele trocou em vários Lugares Vários lugares Que ele foi Trocando Então ele trocou Aqui ó Trocou no produto Trocou aqui na quantidade No preço No fabricante Deixa eu ver Que erro que ele está dando Aqui O fabricante Não tem descrição Tá Produto bin.fabricantes E var E falou que ele não Achou Peraí Deixa eu dar uma pausa aqui Para ver Aonde que está o erro Bem Vamos continuar Depois eu vejo Qual que é o problema Vou até Agora vamos lá No produto Bin 2 Eu vou criar um método Então agora Para listar Mas eu vou listar Os fabricantes Né Então eu vou criar aqui ó Public Void Listar Fabricantes O que que se listar Fabricantes Vai fazer Bom na verdade Esse método aqui Ele vai ter dois propósitos Ele vai ter o propósito De carregar a tela Né Ele vai carregar a tela Então ele vai carregar Os dados Da edição Então vamos chamar de Carregar Edição O que que eu vou fazer Aqui dentro Aqui por enquanto O que eu vou fazer Eu vou carregar A listagem de fabricantes Então eu vou ter que fazer O trycat Né Deixa eu copiar Então aqui Porque a gente vai mexer Com o banco Né Então aqui Eu vou pegar E fazer o trycat Então ocorreu o erro Ao tentar Carregar Os dados Para edição Beleza Aqui então O que que eu vou fazer Vou falar aqui O fabricantes Recebe Fabricante Dal Ponto Listar Aí eu passo aqui Listar Pela Descrição Aí Lembrando Que eu não posso mais Usar o post Construct Se eu quiser Eu vou ter que chamar Esse elemento aqui Lá no nosso É No nosso View Action Vamos abrir O produto edição Vem aqui em cima Aqui em cima Você vai procurar O produto BIM2.listar Isso aqui está errado Então aonde está Listar Você dá ponto E coloca Carregar Edição Beleza Beleza Agora manda rodar Para testar Se tudo der certo O que vai acontecer Vai aparecer A tela de edição Opo O meu não pediu para reiniciar Deixa eu ver aqui Tem que reiniciar Na mão mesmo O Tomcat Pega aí Deixa eu reiniciar Ele na mão Ele está Estartando errado Parou Então Se der tudo certo Na inicialização Ele vai carregar Para você Uma tela Com os dados Em branco E o fabricante Vai ter uma listagem De fabricantes O que vai faltar A gente fazer O que vai faltar A gente fazer Agora É eu conseguir carregar Os dados Da edição Então Por exemplo Eu quero editar O produto Cataflan Então vai ter que aparecer Os dados Do Cataflan É isso Que eu vou precisar Fazer Agora Então é isso Que a gente vai ter Que fazer Aí Ele trouxe Para mim Todos os fabricantes Está aqui Agora então É começar A fazer a parte Do carregamento Vamos fazer então Agora Vai acontecer o seguinte O que vai acontecer Eu vou estar Na tela de listagem A tela de listagem Ela vai ter que mandar Uma informação Para a tela de edição Essa informação Tem quatro formas De você passar Quatro formas Você pegar Para pesquisar Eu vou escolher Uma delas Que é a que eu acho A mais simples A mais simples É uma que chama-se ViewParan O que é o ViewParan? Dentro dos metadatos Você cria Um ViewParan O ViewParan Nada mais é Do que você falar assim Quando eu carregar Essa tela Essa tela Vai ter que receber Esse campo Se ele não receber Esse campo Você tem que mostrar Para mim Uma mensagem de erro É assim que funciona Esse ViewParan Então eu preciso Então eu preciso aqui No ViewAction Fazer o que? Antes do ViewAction A gente vai colocar F2. ViewParan O ViewParan Ele precisa Ter um nome E ele precisa Ter um value Para que serve O name? O name É o nome Que ele recebe Para trafegar Então quando ele sair Lá do listagem Ele vai ter um nome Quando ele chegar Aqui na edição Ele tem que ter O mesmo nome Então aqui É o nome Que a gente usou É o nome Que a gente vai inventar Para passar O valor Aqui o value Para que serve? Aqui vai vir Uma informação Então vai vir Um código Eu preciso copiar Esse código Em algum lugar No meu Manage de BIM Então o que Eu vou ter que fazer? Vamos lá No manage de BIM Vamos criar Um atributo Então eu vou criar Aqui Vou criar aqui Private Long Código Do fabricante Ah, por que Que vai ser O código Do fabricante? Porque Eu vou Para trafegar Pessoal Poderia trafegar O objeto inteiro Poderia Mas você vai Desgastar Performance Vai ficar lento Então é normal Você trafegar A chave primária E aí você A tela de listagem Manda a chave primária E a tela de edição Pega A chave primária Na verdade Não é código Do fabricante É código Do produto Então Eu vou usar O código Do produto Para trafegar A informação Beleza Vou criar Um get set Para ele Get Produto Set Código Do produto Tá Aonde que eu vou Preencher isso agora? Aqui agora O que eu vou fazer No view Paran Aqui Eu tenho que inventar O nome Vou chamar de código Código mesmo Tá Aonde que eu vou Copiar Esse código Eu vou copiar Aqui Então eu vou pegar O meu Manage de BIM Que é o produto BIM2 Ponto Aí eu coloco Código do produto Então o que vai acontecer? A tela de listagem Vai me mandar Uma variável Que chama Código Eu pego Essa variável Código E copio No código Do produto No meu Manage de BIM Ah, dá pra testar Sem a tela de listagem? Dá Dá pra testar Como? É, lembrando Isso aqui é feito Após o post Construct Então aqui no Carregar edição Por exemplo Esse dado aqui Já foi carregado Então eu posso Testar ele Dentro do Carregar edição Vamos fazer aqui Um teste Só pra vocês verem Dentro do Carregar edição Vou fazer um teste Aqui Vou colocar Pra ele exibir Uma mensagem Na tela Só pra vocês verem Então Vou colocar aqui Código Código Do Produto Beleza Agora eu vou mandar Debugar aqui Só pra vocês verem A passagem Então eu vim aqui Botão direito Debug yes Debug on server Ah, mas como que eu vou testar Sem a tela de edição? Eu vou testar Usando a URL Do navegador Porque na verdade O dado Ele é trafegado De uma tela Pra outra Através da URL O que que a tela De listagem faz? Na URL Ela bota o código E aí O que que a tela De edição faz? Ela vai na URL E pega o código Como a tela De listagem Ainda não tá Integrada O que que eu vou fazer? Eu vou Eu mesmo Digitar isso daí Eu vou digitar Qualquer valor Então eu vou vir aqui O que que eu vou fazer? Eu vou colocar Sinal de interrogação Aí eu vou pôr o name Código Vou pôr o código Aí o código Vou pôr por exemplo 10 Vou dar um enter Vou dar um enter Aqui Aí vamos ver aqui O que que ele Carregou pra nós Ah, pera aí Deixa eu ver O erro que ele deu Ele carregou Aqui ó Código do produto 10 Ah, mas por que Que o primeiro Foi nulo? O primeiro foi nulo Porque eu não tinha Digitado nada Aí eu coloquei Código do produto 10 ó Ele pegou Ah, vamos digitar Opa, tela errada Vamos digitar aqui Ah, 25 Enter Aí ó Vamos ver aqui Ó Eu tô conseguindo agora Passar dados Pra tela do Produto E uma coisa Que é legal Que eu posso fazer Ah, e pra evitar O nulo Tem como? Tem Tem como eu usar O required Aqui ó Required Required True E coloco daí Required Message E coloco O campo Código Do produto É Obrigatório Vamos testar lá então Agora Pra gente ver ó Vou vir aqui Coloquei Vou tirar Essa parte aqui Aí Pega ele não tá mostrando Deixa eu ver o porquê Deixa eu ver aqui No console Vamos ver o porquê Ele não tá mostrando O erro que tinha dado No meio Era só um erro De refresh Eu tô com um problema No meu tomcat Que eu não reinstalei ele Ele tem coisa que eu faço Ele não dá refresh Automaticamente Mas mostrando aqui pra vocês Sem a interrogação Enter Aí ó Apareceu ó Agora se eu pôr A interrogação Código Igual a 25 Aí ó Não aparece nada Ah igual a 13 Não aparece nada Ah agora eu apago a interrogação Aí aparece ó Então ou seja A vantagem desse view Paran É que ele funciona Como se fosse um campo De entrada Então isso daí Pelo menos avisa Pra que que isso é bom? As vezes o usuário Ele pode tentar Passar direto a tela Como assim Passar direto a tela? Ah ele vai lá E tenta ir pra tela de edição Sem ter passado pela tela de listagem Beleza Pra gente fechar agora o editar Vamos então fazer o seguinte Eu vou agora pegar esse código E vou pesquisar por ele Então eu vou vir aqui ó O que que eu vou fazer então? Usando o produto DAO Usando o produto DAO Eu vou pesquisar o produto Passando o código do produto Pronto ó Então o dado que ele vai trazer Da tela pra mim Esse dado É um dado que ele No caso Vai trazer os dados agora Corretamente Vamos testar aqui Pra vocês verem Vou rodar aqui então Vamos rodar pra vocês verem Esperar ele iniciar Então a ideia O que que é? A tela vai carregar Ele vai chamar O carregar edição O carregar edição Ele antes dele O viewparan foi preenchido Então o código foi preenchido Então ele vai fazer a parte Do view action pra nós Então vamos ver se ele vai carregar Se ele carregar os dados certinho Então Quer dizer agora Que eu consegui então No caso Fazer o O carregamento dos dados Então primeiro Eu não digitei nada Vou vir aqui Código Código Igual Igual a 1 Vamos ver Aí ó Trouxe pra mim Código Igual a 2 Código Igual A 3 Aí ó Ah Sem nada Sem nada Dá erro Sem nada Dá erro Ele nem carrega O fabricante Agora pra finalizar A integração Só falta Na tela de listagem Eu fazer um botão Pra chamar Então o que que eu vou fazer Aqui então Lá no botão Do pencil Vamos trocar Existe dois tipos De botões Pessoal Tem o button E tem o command button Tá O button Ele serve pra navegar O command button Serve pra fazer ação Então eu quero Fazer um command button Então eu venho aqui ó Button Desculpa Eu falei errado Eu quero fazer um button Porque eu quero navegar Button No button Eu tenho que colocar o Outcoming O outcome É pra qual página Eu quero ir Eu quero ir pra página Barra pages Barra Produtos Edição Ponto x HTML Aí alguém vai se perguntar Ah mas e aquela interrogação Sérgio Como que eu faço Simples A interrogação Eu poderia digitar ela aqui Se eu quiser Mas vamos fazer do jeito mais certo O jeito mais certo É assim Você coloca Fparan Fparan No Fparan Você dá o name E você dá o value Ah mas quem que é o name O name É esse daqui ó Esse name aqui Tem que ser igual A esse name aqui Aí que mora o segredo Então o name Então o name aqui Está código Então o name aqui Tem que ser código Erro mais comum Digitar errado Nos dois E quem que é o value O value É nada mais é do que O código do cursor Então aqui Eu vou vir aqui Colocar Produto Produto Ponto Código Vamos rodar Então agora Para vocês verem A tela de listagem Então botão direito Room S Room on server Vou vir aqui Apertar a tela De editar Do catafran Aí ó Ele carregou Para mim Ó Aqui ó Vamos voltar Aqui agora Vou apertar No Descrição B Aí ó Trouxe para mim Ó Código 12 Voltar Vou apertar Nesse primeiro aqui Editar Aí ó Fizemos E se eu quiser Vim aqui apagar Quiser dar uma dialega E apagar Aí ó Ele limpa Toda a tela Então pessoal Conseguimos então agora Fazer o editar Separado E fazer a integração Entre os dois arquivos Agora O José Ele tinha patrocinado Duas videoaulas Então eu vou parar Por aqui Fica como exercício Para vocês então Fazer o botão editar Funcionar Ele é com como de button O botão voltar Ele vai ser um button Então É Deixo aí como exercício Para vocês Ou alguém que está assistindo Se interessar Pelo patrocínio da aula É só me procurar então Que a gente Negocia Beleza Então pessoal Não esquecer então De curtir E compartilhar O canal e a aula E novamente Deixo meu agradecimento aí Para o José Cleiton Abraços Até a próxima